Sabemos que até os 35 anos a qualidade dos óvulos se mantém praticamente estável. Então até os 35 anos a qualidade dos óvulos se mantém praticamente estável. Até os 30 é a máxima qualidade de óvulos e maior qualidade do óvulo e não sei se todos vocês sabem, mas o óvulo é quem recebe informação do espermatozoide, combina essa informação, reproduz muitas células de forma, o embrião, o espermatozoide, ele só leva a informação até lá. Claro que informação é importante, a qualidade do espermatozoide também, mas é o óvulo que faz a grande maioria do trabalho. Dos 30 aos 35 anos, diminui a qualidade, mas a partir dos 35 anos começa a diminuir mais rapidamente. É por isso que eu digo, bom, se fosse meu ideal, meu número ideal talvez seria 33 anos, porque até os 30 está tudo bem, 32 estamos com resultados ainda muito bons, mas se eu espero 34, 35, se eu tenho algum outro fator além da idade, talvez minha qualidade pode diminuir ainda mais. Então até os 30 a qualidade máxima, dos 30 aos 35 anos diminui, mas aos 35 começa a diminuir mais rapidamente. Dos 35 aos 40, conseguimos gravidez também tranquilamente, não com tanta facilidade, mas também. E aqui, quando a espera não pode ser maior a 6 meses, quando você tenta uma gravidez. E aí, quando essa menina que estava durante 8 anos esperando uma gravidez, com 27 anos, ela estava cansada, realmente, ela estava ainda no tempo de altíssima qualidade, de seus óvulos com altíssima qualidade e chances de gravidez, mas a espera, depois dos 35 anos, não pode ser maior a 6 meses. Então, passaram 6 meses de tentativas, eu não engravidei, eu preciso procurar a ajuda de um especialista. Porque, realmente, quando nos demoramos o tempo, demoramos mais tempo, nossas chances de gravidez vão diminuindo. E é importantíssimo saber que, depois de um ano antes dos 35 anos, vocês precisam procurar um especialista. Por mais que seja para checar que está tudo bem, e que, talvez, decidimos, por conta, esperar mais um ano, mas mais do que um ano e meio, mais do que dois, realmente, nós temos uma grande dificuldade, e a porcentagem de mulheres que vão engravidar em casa, depois dos dois anos, é muito, muito pequena. Doutor, mas eu quero esperar meu milagre. Eu sei, todos queremos. Mas, também, os especialistas estão aí para dar aquela pequena ajuda que vocês podem precisar. Às vezes, é uma coisa mínima. Às vezes, é um comprimido que teu marido toma durante 3 meses. Às vezes, é um pequeno detalhe. Às vezes, é um pequeno empurrãozinho que vocês precisam. Para que você consiga, realmente, ter maiores chances de gravidez, maiores chances de percorrer uma gravidez de maneira saudável, e maiores chances de teu bebê ser saudável, isso depende de tua saúde. Ou seja, aqui temos 3 pontos mais importantes que você pode cuidar na tua saúde e que fazem, sim, diferença no resultado de tua chance de gravidez, no resultado de percorrer a gravidez com menos complicações, e de maiores chances de que você chegue no final da tua gravidez com um bebê saudável. E o primeiro que você pode fazer, o primeiro que você pode cuidar da tua saúde, para que isso aconteça, é a alimentação. O que você come é o que mais se reflete na tua saúde hoje. E muitas de vocês podem não estar de acordo com isso, mas, se nós vamos estudar um pouco e ver o que acontece com o nosso metabolismo e tudo isso, o que você come hoje é o que mais reflete na tua saúde. Então, eu sei que vocês não podem deixar de viver e de estar tranquilas e de curtir uma alimentação, uma comida gostosa, etc, etc. Mas, a gente sabe, tudo alimento que entra no teu corpo, ele pode ter uma informação positiva, pode ser uma alimentação correta, ou ela pode ter uma alimentação negativa, produzindo picos de glicemia e produzindo algumas alterações que vão se refletir na qualidade de todas as tuas células. E é aí onde a gente começa a ter, por exemplo, e não falo só de sobrepeso, sobrepeso, às vezes, não é tão ruim, um pequeno estar em equilíbrio, isso não é. Por mais que a gente tenha um pouco de sobrepeso, você pode ter um equilíbrio ainda com sobrepeso, mas comendo de maneira correta, porque tudo isso, sim, realmente faz grande diferença. E vai fazer diferença na qualidade das tuas células. Então, o que você come é o que mais reflete. Segundo, o que você faz também faz diferença. E o sedentarismo versus atividade física. Eu sei que vocês já me ouviram falar disto muito, mas a gravidez, ela é uma maratona que dura nove meses. E quem estiver melhor preparado, terá menos chances de complicações. Doutor, mas como assim? O que tem a ver que eu seja sedentária ou não? Sabe por quê? Porque quando você está numa maratona de nove meses, se você está bem preparada, teu corpo vai estar muito melhor preparado a um excesso de sangue, e você terá menos chances, por exemplo, de hipertensão, menos chances de diabetes gestacional, que são complicações, e as complicações mais frequentes, e diretamente relacionadas com tua qualidade de vida. A alimentação faz diferença também na hipertensão e na diabetes gestacional, mas se você tem atividade física e faz atividade física, só esse metabolismo muscular, ele equilibra muito mais teus níveis de glicemia, por exemplo, e é muito mais frequente que você esteja no equilíbrio quando você faz atividade física do que quando você é sedentário, porque a gravidez é uma maratona que dura nove meses. E o último ponto, que esse é o mais fácil de todos, é a suplementação. E o mais fácil porque você não tem que deixar de comer nada, nem você tem que fazer ou começar a fazer alguma atividade, mas esse terceiro ponto, que é a suplementação, ele sozinho realmente não faz grande diferença. E aqui falamos da suplementação principalmente com ácido fólico, ou metilfolato. A parte útil do ácido fólico, depois que você consome o ácido fólico, ele vira metilfolato, e o metilfolato é realmente o que faz sua função. E outros, que teu médico também vai te orientar, como outras suplementações, mas em geral são polivitamínicos, que ajudam a que você tenha todas as vitaminas e minerais mais necessárias para o desenvolvimento de teu bebê e para teu equilíbrio durante a gravidez. E que com alimentação comum, por mais que você tenha uma boa alimentação, então, eu faço nutrição, como que a nutricionista me diz, até com boa alimentação, não sempre vamos conseguir atingir os níveis ideais desses suplementos, dessas vitaminas e do ácido fólico que você precisa. Então, a suplementação é o terceiro ponto, muito importante para você ter maiores chances de ter tuas células melhores preparadas, maiores chances de percorrer uma gravidez com saúde e maiores chances de que você tenha um bom resultado, tanto na tua tentativa de gravidez, na tua fertilização in vitro, como na tua gravidez. São os três pontos importantíssimos que fazem diferença. Eu tenho uma paciente que me consultou e ela diz, doutor, eu estou hoje melhor do que quando eu tentei a FIVI faz cinco anos. Faz cinco anos, eu tinha até uma reserva ovariana, ela praticamente diminuiu pouquíssimo, mas ela mudou drasticamente o estilo de vida e o nível de alimentação e suplementação que ela sempre teve, enquanto fazia as outras fertilizações in vitro. e hoje nós vamos tentar novamente, porque ela mudou e ainda tem uma idade suficiente ou idade que podemos tentar com boas expectativas, ainda que ela tenha uma mínima reserva ovariana.